E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? É, estamos aqui mais uma vez ao seu lado para conferir o horóscopo de maio. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, tá esperando o que, hein? É, clica em inscrever-se aqui embaixo e não esquece de dar aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, tá? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo. Desafio vocês, tá bom? Tô esperando aqui você deixar o seu like. Aí, é isso aí. Vamos então às previsões para maio. Bom, maio é o mês de touro, né? O signo muito ligado às coisas materiais e também de alta sensualidade. É o dia 20, o sol ilumina os taurinos e as taurinas e no dia 21 entra no signo de gêmeos. E em maio temos um aspecto espetacular entre Júpiter, que está em escorpião, e Netuno, que está em peixes. É o trígono, 120 graus, o aspecto mais positivo da astrologia, que deve aguçar a sua intuição, a sua sensibilidade e dar-lhe também um poder de desvendar mistérios e segredos extraordinário. Valeu? Olha, câncer, a paquera vai rolar solta quando você estiver com a sua turma, tá? O cenário será estimulante para novos amores, mas um ex, um ex-amor, pode aparecer e balançar o seu coração. A solidão vai pesar e há risco de você se deixar levar por certas carências, né? Por isso avalia bem o que que é porque quando a gente está carente, a gente costuma tomar decisões equivocadas. A partir do dia 19, uma declaração pode te levar às nuvens. E para quem tem relacionamento firme, planos com o par vão receber sinal verde. Família e amigos. Convém não dar tanta importância para picuinhas em casa nas primeiras semanas, viu, câncer? Terá mais afeto e sintonia com os parentes a partir do dia 19. E nas amizades, o mês promete ser incrível. Trabalho e dinheiro. Olha, câncer, não vai faltar determinação para você conquistar o que quer ou sair do desemprego, sair do vermelho, né? A partir do dia 14, o urano revela que mudanças estão a caminho. As amizades terão mais influência em sua vida e pessoas que você admira podem também te ajudar a progredir. Chance de aumentar os seus ganhos e fazer uma reservinha de grana para o futuro, hein? Um sonho de consumo pode ser realizado agora. Valeu, câncer! Não se esqueça de mandar para a sua galera, tá? Para os seus amigos e as suas amigas do signo de câncer. E também não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e dar o seu joinha, beleza? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, câncer!